Mas eu começo falando sobre dores. Você sofre de dor aonde? Em que parte do seu corpo? Você acha que as pessoas reclamam demais de dores ou não? Elas têm certeza e precisam de um diagnóstico. Por isso eu convidei o ortopedista, doutor Antônio Carlos Rezende. Obrigada pela sua presença aqui hoje. E para dar algumas dicas de relaxamento, eu convidei a podóloga, a Rosilane Santana, que vai ensinar em que pontos dos nossos pés nós podemos ajudar o nosso corpo. É isso, né, Rosilane? Com certeza. Obrigada, tá? Doutor Antônio Carlos, o que é mais difícil para fechar esse diagnóstico? É saber se as pessoas não suportam dor nenhuma ou se de fato elas estão sentindo dores? A dor é um sinal de que alguma coisa não vai bem. E você precisa descobrir qual é a causa da dor e não tratar a dor pura e simplesmente. Você tem que tratar o que está gerando a dor. Porque o que hoje as pessoas muitas vezes fazem é sentir o dor, vão tomar um analgésico para essa dor já sumir. É. E aí você, às vezes, atrasa num diagnóstico de uma doença, talvez, que poderia ser tratada mais facilmente no início. E quais são as doenças mais comuns relacionadas às dores nas articulações? Olha, uma das coisas que a gente tem, as doenças reumáticas, que são um grande número de doenças englobadas nas doenças reumáticas, tem uma grande parte. E tem lúpus, tem psorias e tem o reumatismo mesmo. Tem várias outras causas de dor dessas doenças, englobando essas doenças reumáticas. E a que a gente vê muito também é a doença da artrose, que é o desgaste da articulação. Ela gera dor também e é o que incomoda principalmente as pessoas de uma certa idade. Eu lembro na produção, a doença celíaca também tem dor? Também tem dor. Eu achei que é apenas se tivesse uma reação, né, outros efeitos, outros sintomas, mas a pessoa sente dores. Ela pode, é. Você vê que a dor, ela tem a psoríase, que é uma doença dermatológica também. Ela gera uma dor articular e gera uma lesão da articulação também. Então, todas essas lesões, todas essas doenças podem acometer as articulações. Existem alimentos que aliviam as dores? Existem alimentos que têm algumas substâncias que podem melhorar as dores. Você vê que tem alguns chás, tem algumas coisas que o pessoal da roça fazia, né, que alivia. E no alimento também deve ter algumas... Quais, por exemplo? Olha, eu não sei assim específico quais alimentos. Mas que tem que ver isso. Não é muito... É que as pessoas também têm que prestar um pouco mais de atenção, porque acabam querendo buscar produtos naturais, né, às vezes, ah, não quero fazer uso de medicamentos. Mas é preciso realmente ter atenção com relação a isso, né? É, sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso existir um conjunto de fatores, assim, dores em várias partes para fechar o diagnóstico ou ela pode ser localizada para poder fechar esse diagnóstico? A dor, ela pode ser bem localizada, principalmente quando é uma lesão, quando é um trauma, quando é uma ferida. Ela é bem localizada, mas ela pode ter um comprometimento geral também. E aí, essa dor crônica que já acomete tudo, é uma das dores mais difíceis do tratamento, porque tem motivos emocionais, tem outras causas por trás que são complexas. Mas, hoje em dia, a medicina evoluiu muito, desde que o homem está na face da terra, ele tem procurado alguns tratamentos para as suas dores, né? Tanto usando o sapato para proteger o pé, quanto esses medicamentos, esses chás que foram tomados para poder melhorar. Hoje em dia, tem muita coisa para tratar a dor. Tem tratamentos com alta tecnologia, como terapia por onda de choque, que é um aparelho que foi concebido para ser uma arma, que acabou virando um aparelho usado para quebrar cálculo renal. E quebrando cálculo renal, descobriu também que ele tem uma aplicação muito interessante para diminuir a dor. E não só ele age na diminuição da dor, como estimulando a regeneração do tecido, né? Olha, que realmente dá uma boa ajuda aí nesse compromisso. Claro que existe um tratamento, existe um trabalho multidisciplinar também, as pessoas buscam além de base de medicamentos e tem a reflexologia que pode ajudar? Com certeza. Aliviar as dores? Com certeza. Quem não gosta de uma massagem, né? Uma massagem que alivia a dor, é perfeito, né? Chega o final do dia, aquele cansaço nas pernas, dor no calcanhar, fazer uma massagem de reflexologia, vai te deixar mais calma. Mas eu não posso fazer em mim? Eu tenho o outro que tem que fazer? Você não tem que ser outra pessoa, você não consegue. Seu campo de visão é diferente do meu para o seu pé e de você para o seu. Bom, vamos mostrar aqui, Gustavo, vou pegar aqui o pé que ela trouxe aqui de exemplo aqui para a gente. Que pontos nós tratamos, que partes do corpo? Cada pé significa lado direito e lado esquerdo, né? Aqui a gente está tratando o lado esquerdo. Aqui normalmente no dedão a gente trabalha sempre a dor de cabeça, ou dor no pescoço, ou dor muscular nos ombros, né? Aqui logo em seguida vem olho direito e olho esquerdo, né? Aqui os órgãos, feminino ou masculino, né? E tem vários outros, fígado, baço, bexiga, né? Estômago. Isso aqui vai depender do que o cliente te relatar. Se ele está com óleo, hoje eu cheguei com muita... Estou muito estressado, estou com dores abdominais. A gente vai trabalhar essa parte aqui toda, né? Agora no dia a dia nós maltratamos muito nossos pés. Demais, né? Geralmente os homens usam um só sapato, um só modelo, não trocam como as mulheres gostam de trocar. O que é pior? Olha. Ou melhor, assim, né? Porque... O ideal mesmo era que todo mundo, assim, porque o pé da gente, ele não foi feito para andar calçado, né? Porque o sapato, ele não é da forma exata do seu pé. Então vem aí joanete, né? Um encravada, que são coisas muito frequentes. O ideal é o quê? Um salto, anabela, né? Que dá para revezar seu peso, né? E é sempre assim, quando puder, usar um calçado confortável. Que hoje é muito difícil, né? Mas mudar de sapato, né? Isso, com certeza. Porque o homem tem essa mania, né? De ficar... Usar o mesmo modelo, se bobear o mesmo sapato, né? É, sem dúvida. E o pé vai se acostumando, fica no mesmo formato, né? É, sem dúvida. A mulher muda o sapato para combinar com a roupa. O homem não, já não tem tanto. Leidiane Marques de Itacibá. Ela tem artrite, quer saber se a caminhada ajuda ou atrapalha, pois com a caminhada ela faz um esforço físico. Olha, quando você pratica alguma atividade física, você estimula a liberação de endorfina. E isso já melhora as dores. Então, quando o paciente está muito parado, ele acaba sentindo dor aos pequenos movimentos. E a partir do momento que começa a movimentar, começa a caminhar, começa a ter mais atividade, vai liberando a endorfina e melhora, por consequência, a dor. Essa dor. Ah, Lamartins de Vila Velha, ele trabalha muito dirigindo, sente muita dor na sola do pé. E ao levantar de manhã cedo, ele não aguenta nem pisar. Quer saber qual o motivo dessas dores e se existe algum tratamento. Sim. O pé, quando você tira do chão, os músculos retraem. E tem o face plantar, que é uma estrutura ultra resistente, que funciona como uma mola. E quando você apoia no chão, isso estica. E isso pode machucar, isso pode romper. Eu costumo dizer, cabo de aço arrebenta, músculo arrebenta, depende de como você usa. E às vezes ele começa o dia machucando e fica o dia todo tirando a casquinha daquela ferida que ele fez de manhã. Então, tem vários tipos de tratamento. E às vezes a gente usa o salto, uma palmilha para poder melhorar. Tem os analgésicos, tem fisioterapia. E numa escala hierárquica de tratamento, podendo chegar até essa terapia por onda de choque, né? Que é um tratamento muito interessante. A Rosilene, você trouxe uma palmilha? Trouxe, trouxe. O que é? Inclusive, até ajuda no assunto que ele falou, né? Porque hoje em dia você trabalha o dia inteiro e às vezes o calçado não é muito confortável e tem gente que opta pela palmilha. Deixa eu ver. Porque assim, ela não é aquela... Ela é de silicone? É de silicone. Então, o silicone já ajuda a amortecer o impacto, né? Só que não é assim, que ele vai estimular seus pontos durante o dia inteiro. Esses pontos é como se fossem massageadores, né? Vai ativando a circulação, vai dando um descanso melhor para as pernas. A gente deveria usar isso no nosso sapato no dia a dia. Com certeza, com certeza. Às vezes, mulheres mesmo que usam muita sapatilha, né? Muito retinha. O peso do corpo está todo ali. Uma palmilha dessa já ia ajudar bastante. Adoro sapatilha. Achando que estou descansando os pés, né? Não está. Agora surgiu uma curiosidade. Você falou sobre esses pontos e a maneira certa de massagear esses pontos. Olha, tem várias formas de estar massageando. Tem pessoas que optam com esse movimento, né? Eu gosto mais de ir com o polegar nejo. Mas pressionando ou... Não, não. Você fixa no ponto... Vamos mostrar aqui, por favor? Mostra aqui para mim, Sani. Dá para ver? Você tem que fixar no ponto, pressionar e massagear. Isso você vai fazer vários movimentos desses no mesmo lugar. No mesmo lugar. Uns cinco minutos no mesmo lugar. Eu queria que pegasse mais próximozinho, por favor. Eu ia pedir isso. Quem que pode pegar aqui o Ramon? Mostra aqui. E aí fala. Você então fixa nesse ponto. Fixa nesse ponto. Você vai pressionar. Não é muito e nem pouco. Mediando. Vai massagear. Isso ao redor desse ponto por completamente. A cada cinco voltas que você der, você volta no mesmo ponto. Fricciona e massageia. E eu não preciso pressionar, não. Porque se você pressiona, você vai sentir dor. E se você não pressionar, não vai acontecer nada. E durante quanto tempo isso tem que acontecer? Uma massagem dessa, ela dura em torno de uma hora. Só nos pés? Só nos pés. Nossa, deve sair revigorizada. Você sai, né? É muito bom. Deve sair realmente dando certo tudo, né? Relaxa mesmo, com certeza. Então, fazendo essa combinação da palmilha e essa massagem nos pés... A massagem, você fica tranquilo. Uma vez por semana, não precisa ser todo dia, entendeu? Inclusive, a gente tem cliente que fecha pacote. Uma vez por semana vem e é até o ideal, né? Porque você não pode fazer todos os dias a reflexologia. Não, né? Não. É uma vez na semana, mais a palmilha, tá tranquilo. Agora, só pra gente encerrar, um outro problema que tá acontecendo também é o uso dos tablets e celulares, né? Porque a gente agora só anda assim, né? A postura erradíssima, né? Isso também tem sido uma reclamação no consultório? Uma das grandes causas de dor são a má postura. Então, muitas vezes, a gente senta errado, a gente trabalha numa posição errada. E não adianta você ter, muitas vezes, um equipamento ergonômico se você não sabe usar aquele equipamento devidamente, né? Então, hoje em dia, tem se pensado muito em ergonomia, mas muitas vezes as pessoas não sentam direito, não regulam a cadeira ergonômica, não tomam cuidado. E sem dúvida nenhuma, tem uma maneira de você usar esses equipamentos, tem uma maneira de você sentar, né? E quanto mais curvo você fica, mais você força essas estruturas musculares e articulares. Mas só um pouquinho, né? Só pra eu terminar aqui, agora eu tenho que aprender. Então, como que eu deveria aqui segurar? É, deveria ser assim, é. Fazer isso, né? E tem até recomendação, se você ficar assim muito tempo, você pode cansar. Então, você pode colocar uma almofada pra apoiar os braços. Ah, tá. E aí eu ponho ele aqui, assim, seria o ideal. Isso te dá um maior conforto e evita... É, realmente eu fico mais confortável, né? Infelizmente, a gente tem uma maneira errada de portar e muitas vezes esse errado virou certo. Então, você, quando tenta corrigir, você sente um pouco conforto e volta pra posição errada. É uma errada que você anda, né? Eu tô cantando, Carlos. Obrigada, tá? Pelas suas dicas aqui hoje no nosso programa. Rosilane, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Adorei essa dica aí hoje, como a gente pode massagear nossos pés, né?